E o Pó de Doutor, deste sábado, vai exibir uma entrevista sobre a rancenise com o doutor João Roberto Antônio, que é chefe de Dermatologia do Hospital de Base de Rio Preto. A Larissa Cruz traz um resumo pra gente. E o nosso entrevistado de hoje é o chefe da Dermatologia do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Doutor, um prazer ter o senhor aqui. O que é a rancenise? Para o pessoal de casa entender certinho. A rancenise é uma doença infecciosa, no qual nós estamos fazendo uma campanha no sentido da informação a respeito, esclarecimento e também essa doença, dando os sinais e sintomas dela para que seja identificado. E a partir daí que as pessoas procurem um médico, um dermatologista, cujo tratamento é feito gratuitamente pelo SUS e a doença tem cura. E qual que é a importância dessa orientação para a população, das pessoas entenderem o que é a doença e como tratar essa doença? Lamentavelmente o Brasil é o segundo país no mundo que tem a incidência dessa doença. Então, daí a razão pela qual nós estamos empenhados de que as pessoas entendam que é necessário precocemente procurar um dermatologista, um médico, sempre que sentir os sinais ou sintomas dessa doença. É uma doença que hoje, todo o tratamento dela é gratuito, feito pelo SUS e que nós queremos e nos empenhamos em erradicá-la do nosso país. Doutor, muito obrigada pela sua participação, viu? E esse bate-papo completo você acompanha sábado às 9h30 da manhã no PodDoutor com o doutor Tedeschi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho